fatos do trecho em b15 e 19 galera vim aqui socorrer o jacarézão ali vim cá socorrer o jacaré deu uma entrada de ar quem tem pressão é ele eu fui lá e graças a deus é deus tem medo da sabedoria o homem nem consegui tirar a entrada de ar é um negócio simples ao mesmo tempo chato e complicado porque o motivo geralmente é pescador essas coisinhas aí mas agora vai parar de um borracheiro só pra dar uma apertada no negócio ali eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a pintura do caminhão agora galera faltam umas coisinhas ainda mas ele tá com menos de mecânico se tem enganos os adeus e pintadinho tudo preto maiáu ficou preto e prata é isso aí galera depois eu filmo mais ela